Olá, pessoal, vamos nos preparando a Copinha Alagada às 8 horas, hein? Estamos a poucos minutos na Alagada, bem poucos. E quem é o Alessandro preparado para a município especial da Alagada, muito certinho, ele que vem da Band, da Enxumama e via satélite, e aí diariamente das 10h à meia-noite, das 10h à meia-noite da Band, via satélite, a Alessandro Santos. E aí